Brasília, a Advocacia-Geral da União pediu a condenação definitiva de 42 presos pelos protestos violentos na capital federal. Repórter Yasmin Costa. A Advocacia-Geral da União pediu que a Justiça Federal condene 42 suspeitos de participação nos atos de vandalismo que ocorreram aqui na capital do país no dia 8 de janeiro. A AGU pede que essas pessoas sejam obrigadas a ressarcir os cofres públicos em quase 21 milhões de reais, porque, segundo o órgão, esse valor corresponde aos prejuízos que foram calculados pelo Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e também pelo Senado Federal. Os alvos desse pedido já tiveram os bens bloqueados pela Justiça em uma medida cautelar. Agora, a AGU quer que o processo seja convertido em uma ação civil pública de proteção do patrimônio público e que o valor desse ressarcimento vá para os cofres públicos. No pedido, a AGU também não descarta a possibilidade desse valor do ressarcimento ser maior. Isso porque no curso da instrução processual, segundo o órgão, podem ser produzidos novos elementos de prova, demonstrando ali um dano ainda maior ao patrimônio público. Ao todo, a AGU já apresentou cinco ações contra suspeitos de envolvimento nos atos de vandalismo e pede a responsabilização de pelo menos 178 pessoas, além de três empresas, uma associação e um sindicato, pelo financiamento ou participação nesses atos que ocorreram aqui em Brasília e resultaram na invasão da sede dos três poderes. De Brasília, Yasmin Costa. Luiz Felipe Dávila, desde o dia, então, do 8 de janeiro, a Polícia e a Justiça foram como passando uma peneira, mas ninguém ficou impune, quem participou dos atos violentos foi investigado e agora chega-se a pelo menos 42 presos em definitivo. Olha, Adriana, realmente é preciso investigar e não deixar nenhuma impunidade com esse ataque à democracia brasileira. Agora, nós precisamos ter culpas formais sendo feitas às pessoas, não pode ter uma fórmula genérica e envolver todo mundo. Por exemplo, nós acabamos de ver umas imagens, uma pessoa que está ali fora chacoalhando a bandeira recebe a mesma acusação do que aquele vândalo que quebrou o relógio de Dom João VI? Não pode, as coisas têm que ter a dosimetria. E daí a importância de termos esses culpados que destruíram o patrimônio público com penas e acusações totalmente diferentes dos demais que participaram. Então, isso é fundamental para garantir a punição, não tolerar a impunidade, mas também ter a dosimetria com quem estava participando do movimento e quem realmente acabou destruindo o bem público. Então, primeiro, eu acho que essa é a diferença que nós temos de fazer. Segunda coisa importante é permitir que essas pessoas que destruíram o patrimônio público, eu não sei como elas vão ressarcir. Como que você imagina que uma pessoa daquela que entrou, quebrou uma coisa de 20 milhões, vai ressarcir? Eu não... Sinceramente, é difícil imaginar como um vândalo daquele vai conseguir ressarcir um objeto caríssimo. Então, eu não sei como é que isso vai acontecer na prática. Então, eu entendo que nós precisamos ter a questão da dosimetria para ter a punição justa para aqueles que dilapidaram o patrimônio público e uma pena diferente para aqueles que participaram de um movimento contra a democracia brasileira. Amanda, lá atrás já se imaginava que a justiça teria muita dificuldade de adotar as punições, mas as dificuldades são maiores do que se imaginava ou não? Eu acho que sim, Tiago. O que o W se refere, na verdade, é a individualização da culpa. E quando você tem crimes como esse, de ataque ao Estado Democrático de Direito e que envolve uma massa de pessoas, fica muito difícil você apontar qual é a culpa, qual é a participação de cada um. Isso não é só uma dificuldade, um desafio do direito no Brasil ou desse ato específico de 8 de janeiro. É uma dificuldade no direito em geral, em qualquer lugar do mundo, quando envolve uma massa de pessoas que perpetra, que segue em frente com o crime. Então, acho que isso foi apontado pela Defensoria Pública da União, quando a Procuradoria-Geral da República fazia as denúncias, estava fazendo de uma forma massificada, foi inclusive objeto de uma reportagem muito bem feita do jornal O Estado de São Paulo no início dessa semana. Certamente, o Supremo Tribunal Federal vai se deparar com essa dificuldade. Primeiro, para julgar tantos crimes de tantas pessoas, já libertou centenas de pessoas, outras centenas continuam presas preventivamente e depois de individualizar a culpa. Foi um desafio, por exemplo, no massacre do Carandiru, que não teve consequência prática até hoje. Agora, sobre esse caso dos atos culpistas, é muito mais grave do que vandalismo. Primeiro, você pode enquadrar essas pessoas em associação criminosa, ataques violentos ao Estado Democrático de Direito, uma série de crimes que estão lá bem especificados e delineados no Código de Processo Penal. Agora, outra coisa que eu acho que falta avançar, e as autoridades ainda estão engatinhando, é chegar aos financiadores, aos grandes cabeças desse crime em termos de financiamento e também das forças de segurança. E eu me refiro tanto aos militares, quanto às forças de segurança pública. Até agora você tem o Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que continua preso até hoje, é o peixe grande, para usar um termo popular, preso, identificado até agora, mas você não chegou, por exemplo, a denunciar ou a identificar os autores que foram responsáveis por leniência e omissão nas forças militares. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes já chegou à conclusão que eles devem ser julgados não pela justiça militar, e sim pela justiça comum. No caso, o Supremo Tribunal Federal, que não se trata de crime militar. Ele fez ali uma... Ele chegou a um entendimento de que isso seria objeto da justiça comum. Mas tão pouco se avançou nessa frente. Então, para você realmente punir os atos golpistas de 8 de janeiro, não basta condenar ou pedir a condenação dos bagrinhos, não que isso seja menos grave. Você teve os executores desse atentado, são esses que a gente vê nas imagens. Mas a gente precisa avançar nessa cadeia de comando, subir nessa cadeia de comando. Então, apontar os militares, apontar os políticos, apontar os financiadores, talvez, do setor empresarial. Então, você tem que chegar a essa cadeia de comando para efetivamente conseguir fechar o cerco do que aconteceu, juntar todas as peças de quebra-cabeça do que aconteceu no dia 8 de janeiro e como foi possível perpetrar esse ato golpista.